Bom dia seus caborés, olha só, estou aqui no Rocio, em Fortaleza, não faz mais do meu cabelo não tá, meu cabelo, olha só, o Rocio tem até piscina né, olha só, o Dinho já está aqui já montando a moto dele, a Grazi já está montando a moto dela ali, a minha já está pronta, aqui já está o Ralf, bom dia, bom dia, aqui foram três camas, ou não, três camas beliche e uma cama de casal, gostei do Rocio aqui, 39 reais por pessoa, 38 e pouco, a Grazi já está ali, é, preparando o baúzinho dela, o baú da autonomia, e as motos estão preparadas aqui para a gente pegar a viagem daqui a pouco, aqui é a caborei, caborei sem garantia, que agora já era garantia né, mas a bicha está firme e forte, deixa eu olhar como é que está a corrente aqui, estou precisando lubrificar, eu vou lubrificar ela hoje, porque hoje a viagem é de 600km, então não podem vacilar, mas o Ralf vai lá na Yamaha, eu já peço para o pessoal lubrificar lá na Yamaha já, então, está de boa, olha o Odinho ali, e olha a piscina ali, o capacete da NASA aí, tem que limpar a viseira mano, isso é o segredo, entendeu, ele pode estar aí, está dando showzinho essa camarazinha, está dando show lá para cá, E estamos prontos para viajar, vamos lá na Yamaha, o Ralf vai ver se faz a revisão da moto dele, estou só esperando o Odinho, é aqui pertinho, fica 3km daqui, assim a gente aproveita um pouquinho mais de Fortaleza, a cidade dos radares, e é um governo que diz que cuida das pessoas, empurra o radar a cada 100 metros, aí eu pergunto, para que um radar a cada 100 metros, isso é para educar as pessoas ou é para ou é para arrecadar, essa faixa aqui é de ônibus, eu acho que é para arrecadar, cara, essa é a primeira cidade do mundo que tem um radar a cada 100 metros, do mundo, eu nunca vi uma cidade nenhuma no mundo com um radar a cada 100 metros, E estamos saindo aqui da Crasa Motos, que nos deu um apoio aqui, fez a revisão da moto do Ralf, passou, lubrificou a corrente das demais, olha aí, Crasa Motos, cara, atendimento está a hora, um cara, atendimento top aqui, esse aqui está bononado, parece, o cara prestou atendimento a todo mundo, fez a revisão da moto Rafa, assim que a gente chegou, não precisou marcar nada, que precisava marcar não sei o que e tal, não, chegou aí, fez na hora, foi top, mano, só com um ponto, só com um ponto, Oi, um ponto, vamos embora, vamos embora, pegou, 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 aqui tem muita câmera, tem muito radar, não quero levar mais de 5 motos aqui não, não quero levar mais de 5 motos aqui não, olha só a cabore, foguete verde da Bajaj, diretamente de Fortaleza, olha lá atrás, está de Fortaleza lá atrás, a gente está aqui no Pequeno Cais, a Graça lá na frente, e já estou filmando agora, com a mulher que veio parar, em Fortaleza, o dono da Yamaha, quando eu falei que tinha uma dominar 400 aqui, ele tem que ir lá, que eu nunca vi essa moto de perto, foi lá e tirou foto, chegamos em Fortaleza 1, vamos lá 400, tem 400 dominando o Brasil, e aqui em Fortaleza está aqui, um sol para cada um, um sol para cada um, vamos encostar ali para tirar mais umas fotos, a Graça disse que aqui é bom tirar foto, então vamos para cá, e aqui topi, Fortaleza lá no fundo, a moto Cacaburé, que veio diretamente de São Paulo, para Fortaleza, a moto chegou aqui em Fortaleza, e daqui a pouco a gente vai descer direto para Terezinha, mas por enquanto a gente está aqui, tirando umas fotos legais, está a moto do Dinho, está a moto do Marcelo, aqui tem também a moto da Graça, Anjui, DK 160, tem a moto Ralf, R15, top, e aqui tem uma praiazinha, dá para tomar um banho legal, desse lado aqui, do outro lado também, ontem eu estava em um Dick ali na frente, o Dick maior que é esse aqui, vai lá na frente, tem vários aqui, você pode ver que tem uma aqui, tem outra ali, tem um monte, gostei, pegando essa brisazinha aí, do, do mar, vamos partir, tiramos a foto, filmamos, e agora vamos pegar a estrada, que tem muito chão ainda, para a gente chegar em Terezinha, bora, 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 praia da Leste, eu estive aqui, há quatro anos atrás, e fiquei aqui nessa prainha, ali embaixo, legalzinho, só ter cuidado de não entrar em nenhuma rua aqui, pegar a principal direto, não andar a mais de 50, que aqui tem muito radar, não pegar a faixa de ônibus, porque também é perigoso, os caras multam por tudo aqui, faixa de ônibus, acima de 50, tem um poste aqui, passar logo aqui, 597, mais linda, e estamos deixando a cidade de Fortaleza, que é bonito, essa pontezinha aqui, olha que show, top, olha lá em cima, caraca, a única serra que eu vi, é aquela ali, que já é fora de Fortaleza, já, mas dentro de Fortaleza mesmo, é tudo plano, agora vamos pegar a estrada, agora a gente anda mais um pouquinho, agora a gente consegue andar, porque dentro de Fortaleza, pelo amor de Deus, a pior cidade do mundo, para você andar no trânsito de Fortaleza, 50 km por hora, o problema não é esse, o problema é um radar a cada 100 metros, esse é o problema, um radar a cada 100 metros, é somente para arrecadar mesmo, bom, vamos pegar a estrada, que tem muito chão, são 600 km para a gente chegar em Teresina, na próxima você vai, entendeu? é, é isso aqui, entendeu? mais um posto, que está carimbado, com um, com um Zinha Aventura, só não encontrei, ninguém conhecido, tem um monte de gente aqui, só os, bode do asfalto, em todo lugar tem esses caras, tem um monte de bode do asfalto, você não encontrou nenhum conhecido, nem esse aqui, nem esse aqui, o Ralf MT, vai colocar o dele aí agora, Rosiano, na próxima viagem, tu vai encontrar um conhecido, vai ser o meu, posto alto posto de Gatão, a motocata está ali, daqui a pouco a gente segue, sentindo Sobral, bem pertinho de Sobral já, acho que aqui é o município de Sobral, na verdade, ali na, perto daquela montanha ali, da cidade de Sobral, Voltei, estamos aqui nas, montanhas, aqui é bonito pra caramba, céuzinho azul, montanhas verdes, eu só não sei dizer se é a mesma cidade, ou a mesma estrada que eu peguei da outra vez, mas, é bem parecido, eu vou dar uma puxada, pra ver se eu acompanho o pessoal, tem um radarzinho aqui, aí você não consegue correr, radarzinho de 60, cidadezinha bonita, pequenininha, eu acho que é a mesma cidade, eu tenho quase certeza, é a mesma estradinha que a gente vai passar lá em Guarapiranga, acho que é Guarapiranga, é alguma coisa assim, esqueci o nome da cidade agora, mas é uma cidade que tira no topo da, da montanha aqui, agora eu vou me atrasar, peguei esse caminhão aqui na frente, é cheia de curva, tem uma curva logo ali na frente, esquece, aqui é um pouquinho de volta, voltei, cara, eu peguei a bolsa de ar, pode ser ar ou água, essa aqui, coloquei ar, cara, 100%, mudou, 100%, minha bunda já estava doendo já, já estava sem aguentar, aí eu disse, se eu chamo, eu vou usar a bolsa, eu estou com ela aqui para quê? Comprei para isso mesmo, o que você não pode, é colocar muito ar, se você colocar muito ar, aí ela fica muito alta, você fica escorregando, de um lado para o outro, mas se você colocar pouco ar, só para ela, para você não encostar mesmo no banco, perfeito, muito bom, muito confortável mesmo, agora sim, agora eu viajo mais 500 quilômetros, você nem sente, finalmente eu utilizei a bolsa de ar, aqui, não precisa encher muito, basta encher só um pouquinho aqui, aqui parece que não tem nada de ar, mas ela tem, isso já está até demais aqui, tem que ser menos do que isso um pouquinho, é só um pouquinho de ar mesmo, porque quando você sentar, o ar vai distribuir, e vai ficar centralizado, ela não escorrega, porque ela gruda no tanque, não escorrega de jeito nenhum, mas não pode deixar ela encostar aqui, senão ela fura, tá vendo? Ela fica um pouquinho alta mesmo, vai dar um balançadozinho, mas depois acostuma, o importante é não ficar no banco duro, claro, eu já estava com a bunda doente já, e depois que eu coloquei ela, ixi, melhorou 100%, estamos aqui em Sobral, não filmei a cidade, porque a câmera descarregou, a câmera do capacete descarregou, mas a cidade fica ali atrás, Sobral, cidade grande, tá? agora vamos com o destino a Terezinha, aqui está o Ralph, Marcelo, o Dinho, e a Graça lá na frente, tá escurecendo, vamos pegar a estrada, cabureta, top, fui, vou pegar a estrada, vamos pegar a estrada, senão a gente não chega lá hoje, e chegamos em uma pousada aqui na cidade de Piripiri, são 170 km daqui para chegar em Terezinha, mas ia ficar muito tarde, porque 170 km à noite, já são que horas da noite? Quase 8 horas da noite, 9 horas da noite já, 9 horas da noite a gente ia chegar lá para 11, meia noite, então resolvemos parar aqui em Piripiri, a pousada super da hora aqui, R$30,00 por pessoa, aqui, aqui tem a Graça que está brigando já, o Ralph também, o Dinho lá do outro lado, e o Marcelo saiu ali agora, nós vamos jantar agora, daqui a pouco a gente volta, porque já é 9 horas da noite, 10 horas da noite, vou finalizando o vídeo por aqui, valeu a todos, um beijo no coração, fiquem na paz, até mais, tchau. tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma